É o seguinte, é porque leilão do Detran é só sucata. Essa aí é sucata pra você, hein? Olha só! É um novo leilão do Detran que vai ter essa semana, olha lá, com esse V6 Biturbo, carro de 2017. Pois é, que cada vez mais tem carros recentes que estão nesse leilão de apreendidos. São apreendidos, muitas vezes porque tem muita, muita, e aí depois vem o leilão. Aquele lá, aquele Mercedes, avaliado em quase 300 mil reais, o lance inicial começa em 28 mil. E esses SUVs também, o lance inicial é barato. Claro que não vai sair pelo preço que está do lance inicial. Como é que você vai levar esse Nissan Frontier, também Biturbo, por 12 mil e 500, que é o preço? Vai ser mais. Mas se você quer brincar, se você quer fazer eventualmente um bom negócio, olha lá na nossa matéria todas as opções que tem. Começa a partir de mil reais os carros e a partir de 400 reais as motos. Está tudo lá na matéria do Metrópolis. Então, vamos lá na matéria do Metrópolis. Vamos lá na matéria do Metrópolis. Obrigado.